Música O novo portal do cidadão do Tribunal de Contas dos Municípios foi apresentado para conselheiros, procuradores e auditores do órgão. O sistema se tornou mais ágil e completo com informações das prefeituras goianas. Pelo site tcm.gov.gov.br, a população pode conhecer a realidade econômica das prefeituras. É possível identificar como anda a gestão dos municípios, as receitas, despesas e aplicação dos recursos por área. A transparência nas cidades também é apontada em gráfico. O portal do cidadão mostra a evolução orçamentária do município nos últimos cinco anos. O dinheiro investido em saúde, educação e contratação de pessoal, entre outras informações. A grande novidade desse portal é que ele é um portal leve, um design atual, fácil de ver em qualquer mídia. Então assim, para o cidadão, até para o próprio gestor, acompanhar as informações do município vai ser muito dinâmico e bem interativo. O tribunal entra no viés do controle social, fomenta esse controle social, que é o controle realizado pelo cidadão. O controle onde vai permitir que cada cidadão possa entrar no portal do tribunal, no portal do cidadão, e identificar onde que está sendo aplicado o dinheiro, a sua contribuição, através dos impostos que é pago pelo cidadão. Ele conseguirá avaliar as políticas públicas que estão sendo efetuadas pelos gestores. Tcm. O Tribunal a Serviço da Sociedade.